Uma boa notícia para você que comprou ingresso de show ou evento que acabou sendo adiado por causa da pandemia. A Assembleia Legislativa aprovou uma lei que garante a remarcação sem o pagamento de multa ou taxa extra. Para isso, é preciso agendar uma nova data entre as opções oferecidas pela empresa organizadora. A regra vale para eventos previstos até 60 dias após o término do período de calamidade pública. A Assembleia Legislativa